E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um vídeo de Red Orquestra 2 aqui, Rising Storm. Dessa vez é o Red Orquestra 2 mesmo, alemães quanto soviéticos, eu tô jogando com os russos aqui. Estou trazendo um convidado especial que eu creio que a maioria de vocês já conhece do outro canal. Se apresente aí, por favor. Dabra, comandir! Oi, viu! Opa! O Oi, viu, está aqui e ele... É... Tá aqui pra participar. Não sei quantos sabiam, ele joga o Red Orquestra 2 até muito antes de mim, tem mais de mil horas, né? É, tem mais de mil horas. Já tô aqui com uma Sniper na mão. É, o telefone aqui está tocando, mas eu não posso abandonar meu vídeo, então eu vou... Eu vou... Eu não vou atender, vamos lá. Eu não vou atender. Alô? 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 Já tenho aqui uma... Uma Sniper, tô com um Sniper. Você tá vendo algum alemão por aí? Oi, 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 oi... Eu tô... Espera aí que eu dou outras coordenadas, tô em... É... Sete. É sete. Mais ou menos, ao pé da rádio. Espera aí... Opa, opa, eu tô tomando... Ih, eu acho que eu morri. É que eu acho que eu tô conversando ao mesmo tempo e gravando o vídeo. Eu nem tava prestando atenção pra onde eu ia. Eu tava andando... Aleatoramente pelo mapa aqui. Oi? Ai, eu já apanhei. Você já morreu também? Você já morreu também? Não. É... É uma coisa... Vi um. Ah, já matei um. Já matou? Então, beleza. Bom... Ah, deixa... Ah, o Machine Gunner, Machine Gunner. Eu vou dar o Resupply nele aqui pra ganhar os pontos do time logo. Eu adoro dar o Resupply no Machine Gunner, você não tem ideia. Vamos lá. Tá dando pra ouvir o telefone e trocar aí? Ah, por causa do ouvir. Agora eu não tô ouvindo. Por causa do ouvir. Já morreu? Já fui. Eu tô jogando com o Betot Police aqui. Tá... Tá bem... O nome do cara. Sempre. Vamos ver aqui. Você vê este... Se eu te encontro. É, eu... Eu não... Eles... Eu tô seguindo uma... Eles inseriram uma arma nova. Oh, oh, peraí, peraí, peraí. Caramba, eu tô tentando agachar. O jogo é muito BF4. Esse dia eu tô acostumado com o comando do BF4. E aí eu tô tentando agachar no counter, eu não sei. E aí... Tá muito louco o negócio aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho algum alemão que eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo ninguém. Literalmente. Ui, matei um nível... Deitinho agora. Nossa... Peraí que pra matar é só dar um tiro na cabeça, né? É só dar um tiro na cabeça. Eu não acho nenhum alemão por aqui onde eu tô. Vamos lá. Já matei dois. Eu não... Eu não... Eu não vi nenhum, pra falar a verdade. Eu não vi nenhum capacete. Eu... Eu tô no... Eu tô no... Eu tô no... No flanco esquerdo, mesmo. Naquela parte mais abandonada. Deixa eu ver se eu jogo uma granada no... Em um lado aqui, porque tem um alemão em algum lugar. Não, não. Deixa eu... Deixa eu ir embora. Uh... Meu Deus. Morri. E não sei se minha granada matou alguém. Acho que não. Acho que não. Esta batalha também começou agora, se não me engano. É. Ah, olha os alemães estão a ganhar um zero. De três minutos. É. Portanto... É ruim mesmo. Eu não... Eu nem sequer te vi. Deixa eu ver. É. Eu não tô te vendo também. Eu tenho uma morte. Só matei um. Eu... Olha, eu tô... Na lista? É, na lista. Eu não te vejo. Ah, não livo. Na lista tu em último. É, eu também. Ah, então... Eu devo estar abaixo de você ainda. Estamos aí. Oh, meu Deus. Adivinha. Ah, foi-te. Morri de novo. Foda. Eu vi... Eu vi o capacete do cara. Ele tava deitado olhando pra minha cara. Aí, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa... Tomei um... Uma bala na cara aí mesmo. Esses é mesmo... Os gajos assim a apontarem pra nós e esperar. E aquelas vezes que tu morres, que tu estás a carregar a arma... E aparece tu um inimigo à frente. E ele aponta, calmamente. E tu a carregas a arma. Pá! Ele curte o momento. Ele fala... Não, eu vou atirar. Eita! Não vi de onde veio a bala agora. Meu Deus. Tá dando vergonha eu postar esse vídeo aqui. Tudo bem. Eu vou postar. Não tem problema. Olha só. Não. Tá terrível. Tá terrível. Não tô... Tá terrível mesmo. É o que eu tenho pra falar. Basta aí. You got a guy coming. Vamos lá. Joga mais na defensiva. É. Estamos a defender. Eu acho que já me perdi, meu. Mas eu não sei onde... Eu ando aqui às voltas. Eu não sei onde... Eu tô no maps. Eu tô na AB. Pera aí. Eu tenho que... Oh! Ah, eu não acredito. De novo. Eu morri subir na escada. Ah, tu andas a fazer se calhar o spawn no squad leader e andas a sair logo na frente. Isso. Exatamente. Se calhar não. Eu sempre faço isso. Ah, pois. Olha, vamos lá. Fazer igual você falou. Deixa eu jogar na defensiva porque tá vergonhoso o negócio. Tá muito vergonhoso. Ah, olha. Eu agora ganhei aqui. Tô aqui numa janela muito boa. Muito, muito boa. É... Tô aqui tipo num primeiro andar. Eu fiz besteira. Eu não vejo ninguém. Eu joguei uma granada pro nada. Eu... Ah, não. Eu vou dar team kill. Eu não acredito. Não, não dei não. D7, por favor, alguém. Eu joguei uma granada numa sala onde eu vi uma arma. Eu achei que fosse um alemão e não era. E aí... Enfim. Oh, aqui, 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 aqui. Maldito. Oh, ele vai me matar. Ah, não me matou. Nossa, legal. Você tá aí ainda? Ou o Steam caiu? Tô, 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 tô. Não, não, tô, tô. Ah, velho. Como se o sniper tem que me concentrar. Eu odeio quando eu aperto o botão. E... Na hora que eu aperto eu vejo eu caindo morto no chão. Na hora que eu aperto eu vejo eu caindo morto no chão. Oh! O negócio tá vergonhoso. Meu Deus. Tá muito, tá muito ruim. Tá muito ruim. Há tempos eu não jogava... A primeira é só pra aquecer. Há tempos eu não jogava uma partida ruim assim. Oi, tá ali um. Na última que eu joguei, eu acho que eu fiquei em... Oh! Acho que eu fiquei em sexto lugar no time, por aí. É, mais ou menos. Na última partida que eu joguei. E não era com sala de botes. Mas... Hoje tá terrível. É porque eu filmo. Quando eu filmo acontece isso. Normal. Toda hora. Ah, isso é. Isso é. Um gajo tem que estar concentrado em duas coisas. Um gajo. Uai. Eu sou o Rifleman. É por causa dos pontos do time, eu acho. Ah, temos os dois seis pontos. Aham. Temos os dois seis pontos. Aham. Temos os dois seis pontos. Temos os dois seis pontos. Aham. E esse mapa... Não vou falar de noob, porque... Eu sei que a gente não joga mal. É só quando tá gravando. Vocês vão ver. Na próxima ronda... Ah, na próxima a gente... Poderia o Russo. A gente ganha. Facilmente. Mais ou menos. Facilmente. Mais ou menos. Temos que ganhar esta também. Onde é que tu andas? Eu tô... Eu tô deitado. Em algum lugar. No mapa. Cheio... Parece uns escombros. Nascer. Enquanto os alemães atacam. E eu não consigo, como sempre, enxergar ninguém. Em nenhum ponto do mapa. Tá terrível aqui. Se eu levantar, eu tenho certeza que vou tomar um headshot. Como... Como os noobs jogam? É... É... É isso mesmo. Como? Exatamente do jeito que os noobs jogam. Aqui ó. O meu amigo acabou de morrer do meu lado. Eu não vi de onde veio a bala. E eu tô recebendo uns tiros. Eu também não tô vendo de onde veio a bala. Ah, você já me passou. Opa. Consegui matar dois. Você já me passou, eu tenho certeza. E eu não... Aaaaaaah! Deixa eu tentar me esconder aqui. Aqui, ali, 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 ali é o alemão. Eu vi, eu vi ele correndo. Ali. Meu Deus. Mas eles jogam bem, meu. É que pra ele é muito bom. Atirei num cara. Não sei se eu... Eles estão sempre a avançar assim. Aqui, ali, ali, ali tem... Ah! Ele foi derrubado. Ah, não, não. Tô vendo o capacetinho dele lá. Aqui ó. Aqui tem outro. Deixa eu ver. Ai, matei! Enfim! Uhuuu! O primeiro! Boa, boa, boa. A gente passei, hein? Na guerra dos últimos eu tô vencendo. Na guerra dos últimos eu tô vencendo. Opa! Ai, peraí que eu tô... Ia tu ouvir lá tanto de lado fundo. Tirei na bunda de dois aqui, mas... Não deu. Vamos lá, vamos lá. Continuamos, hein? Vamos lá, vamos lá. Continuamos. Eles tão passando por ali... O GTC Camper. Onde é que você tá falando isso? O GTC Camper. Na C também? Eu agora... Tô em G... G... G5... Tô em... Numa entrada. Dá pra dar o resupply nesse cara? Não, acho que não. Dá pra dar o resupply nesse cara? Não, acho que não. Ali, ali... Ali tem um alemão. Ali, ali... Tem um alemão. Vamo ver? Vamo ver? Vamo ver? Bom, enfim... O jeito é ficar onde eu tô mesmo. I, i, i... Oh, vamos perder esse. Vamos perder esse. É... Eu também tô achando. Eu também tô achando. Olha, então qual é a minha tecla pra me mandar pro chão? É o Out. É o Out. É o Out. Não, eu mudei as minhas. As minhas tão personalizadas. Aí é outra coisa. Outra história. Aí é outra coisa. Outra história. Vamo ver aqui. Vamo ver aqui. É, nós realmente somos os dois últimos do time. O negócio aqui está terrível. 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 Matei-o? Bom, pelo menos, se a gente perder... Não, matei! Três tiros! Deixa eu acampar aqui. Porque se a gente perde a C, eu ganho os pontos do... Multiple Person Capture Bonus. É, não. Defending Bonus. E aí eu vou... A gente vai perder. Mas eu vou ganhar os pontos e vou subir no time. Boa, boa. É assim que se joga. Com o regulamento debaço do braço. Pois, é que interessa. E melhora... E melhora a tua classe. Melhora a tua tropa. Não subi muito. Subi só pontos. Mas beleza. Não subi muito. Só pontos. Beleza. Sim, mas depois tens o teu perfil que vai aumentando a pontuação. Ah, sim, sim. E com isso vai melhorando a... Ficas mais rápido, etc. Opa! Bem, agora estamos não é? Acho que batei mais um. Beleza. Quero ver se arranjei aqui. Finalmente! Finalmente! Está indo! Está indo o negócio. Quero ver se arranjei aqui um sítio alto. Vamo ver. Ali mais um! Não! 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 Aqui! Outro! Outro! Partilharia inimiga! Por que ele se movimenta? Me fala por que esse alemão anda. Já estou a ouvi-los. Mas vi-los nada. Consegui! Eu estou... É! Onde é que tu estás? Eu também quero! Eu estou defendendo a ser praticamente sozinho aqui. Não! Tem alguns russos compatriotas e camaradas aqui defendendo. Ah sei! A gente já... Ah sei! A gente já perdeu! É! Não! Aí os nossos reforços! Já perdemos! Mas enfim... Eu estou aqui! Olha os reforços! Já viste? Temos 150 e eles... 227! Temos 150 e eles têm... 200... É! Ih! Meu Deus! Ah! Isto já está... Destinado! Aqui do meu lado! Opa! Deita! Do meu lado! Opa! Deita! Estou vendo a cabeça de man! Eu já não tenho mais granadas para eu fazer nada! Eu já não tenho mais granadas! Tenho que ver aqui as opções que eu não sei qual é o... O... O botão para me deitar! Ah não! Eu não acredito nisso! Crouch! O cara estava na minha frente! Eu errei dois tiros com ele de costas! E... E ele me matou! Eu não acredito nisso! Ah! Meu Deus! Ih! Um alemão acabou de matar dois! Uma granada! Dois alemães! Aí! De novo! De novo! Aí! Beleza! Esse eu matei! Errei o primeiro tiro, mas o segundo! Eu não sei o que acontece! Eu consigo acertar a gente a 100 metros de distância, mas quando ele está a 2 metros... Ele caiu minha roupa! Ele caiu minha roupa! Deixa eu ver! Deixa eu me movimentar para aqui! Eu estou na I! Atualmente! Eu estou na I! Eu ainda estou em ultimo! Quatro mortos! Opa! Tô vendo! Eu vi um tiro! Das Narnis no! Hã? Ti... É o grid que eles fazem! Como é que é? Eu já ia perguntar! Tiruski! Eu já ia perguntar! Tiruski! Tiruski! Eu estou praticamente no mesmo lugar que eu estava antes! Eu estou praticamente no mesmo lugar que eu estava antes! Ah! Olha o Machine Gunner! Ah! Está lá uma MG! Eu não resisto o Machine Gunner! Resupply! Não! Eu não posso! Resupply! Não! Eu não posso! Acho que eu vou subir a escada! Eu já vi! Ah! Eu não acredito! Cadê o Lemão? Meu Deus! Está mal! Está bom! Está muito mal! Não é só a gente! É o meu time! Não é só a gente! É o meu time! Não é só a gente! Deixa eu ver a pontuação! Mas nós... E é o nosso primeiro tem 65! Os últimos! Não! Não! Ali mais o Alemão! Opa! Pois eu vamos morrer com glória! Com certeza! Para a Mãe! Vamos lá! Não! Vou para o mesmo sítio! Ah! Fogo! Fogo! Ah! Eu não consigo sair! Não consigo! Cadê o Alemão? Eu não consigo sair da... Da... Da Cap Zone! O cara se camuflou no vento e aí eu não consegui! O cara se camuflou no vento! Boa! Aparece! Eu vi ele! Depois no... Eu tomei alguma coisa! No outro... Em seguida eu não vi mais! Atirei no nada e... E eu morri! Ah! Alguma coisa! E eu morri! Ah! É super bom! Bem! Cheguei a D finalmente! Fogo! Após... 10... Tentativas! Vamos ver! Eu nem sei onde eu estou indo! Fala verdade! Devia estar olhando no mapa! Eu nem sei onde eu estou indo! Não! Estou indo para a direção certa! Estou indo para a direção certa! Eu queria ver se se subia para... Para um primeiro andar! Aqui está! Você é da veranda? E há tantos! Só snipers! Aí, espera aí! Eu não... Eu não... Eu não... Estão falando comigo na Steam! Ah, meu Deus! Eu não posso responder! Eu não posso responder! Estamos a recuperar! Estamos a recuperar! Estamos a recuperar nos reforços! É! Nos reforços mesmo! No... No ranking do time que é bom nada! Eu acabei de morrer de novo! Ah, eu vi! Não! Eu acho que já gravei duas! As duas primeiras eu não fui nada mal! Eu acho que já gravei duas! E agora a penúltima foi terrível! E essa daqui está sendo também! Foi! Foi! Ah, está ali um gajo! Eu amo a minha machine gun so muito! Estão levando! Agora estamos a aguentar mais! Estamos! Estão! 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 Eles estão a tentar ir pelo Frank direito! Eu não estou vendo ninguém! Eu estou fugindo do combate como um covarde! Não! Olha você! Eu te vi! Te vi! Olha você! Eu estou aqui em cima! Vou pular! Aqui! Na tua frente! Ah, já te vi! Já te vi! Fui fazer graça? Já te vi! Boa! Deixa eu pular! Eu estou aqui! O alemão fala! Tó! Tó! Olha o Natasha! Ai, que caralho! Vai bom! Boa! Já matei outro! Olha! Ganhei o nível! O nível oculto! Que nível que você é? 50 e tanto já? Sei lá! É! O nível na arma! Não na arma! Ah! Você leva o máximo no jogo já! Você joga desde 2011! Não é? É! Qualquer coisa assim! Eu... O perfil... Já atingi o máximo! Dá! O máximo do... Desaprof Tu! O máximo! Qual o máximo do perfil do... Do... Do jogador... ...e das classes todas... E essa aqui eu to... Acho que eu não to nem 20 ainda. Se eu cheguei, cheguei no 20 agora a pouco. Sábado da noite eu joguei o que? Umas 4 horas disso, umas 3 horas. Foi ai que eu fui bem, que eu falei que eu fiz aquelas partidas boas e tal. Eu fiz duas ruins e algumas boas. É, eu... Um gajo até ganhar o... O ritmo. Eu já não jogava isto há meses, acho eu. Acho que a ultima vez... A ultima vez foi contigo e com o pessoal do clã que a gente jogou aquela... É verdade, eu ouvi o seu Mike, o RIM, se lembras? Faz tempo que eu vês ver. É. Ah, ele... Ele só aparece mesmo de manhã. De manhã ou à tarde. Não é? Olha, eu já matei dois, estou aqui num sítio. Meu Deus. Acho que é o spawn deles. Travou aqui pra mim, bonito. Meu Deus. Três. Deu um lag bonito aqui. Oh. Vamos ver. Faltam seis minutos só, a gente vai perder bonito aqui. Olha, tem... Os alemães estão em todo lugar, eu... Ah, aqui, aqui, ali, ali tem um. Deixa eu jogar uma granada lá. Deixa eu ver, opa. Seis minutos. Ah, olha... Olha a recuperação com a gente. Acho que minha granada vai matar alguém, não é possível gente. Que a gente... Deixa eu ver. Eu joguei a granada lá onde eles estavam, porque eu sabia que se eu expusesse minha cabeça já era. Mas já vi que não teve efeito nenhum. Mas já... Olha a recuperação que a gente fez nos reforços. Oh! Estamos com vantagem. Espantosa. Vê lá. Vamos ganhar isto. Eu esperando. Bom, pelo menos, né? Oh! E eu não estou em último! Nossa! Estou em penúltimo! Olha só! Está... Está perfeito aqui. Você eu acho que eu não estou vendo. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Fica triste. Na próxima vez a gente vai lá ainda. Você fica em primeiro. Vai! Vamos jogar mais algumas ainda. Que que é isso? Quero postar o Radio Cat Raging Store, mas muito, muito mesmo aí nesse canal. Ah! Vamos lá. Vamos lá. Oh! Os Enforços estão por dois. Fica vivo, hein? Estão por dois. Ih! Depois estão! Deixa... Ai! Já acabou! Boa! Boa! Acabou deles! Acabou deles! Fiquei... Foi, foi! Mas eu estou à espera de... Eu estou morto. Estou à espera de ver se tenho um guard do Shink. Morreu? Consegui! Não! Estava morto! Foi o respawn agora e consegui um lugar. Havia uns set ou oito guys. Só havia... Um lugar para cinco. É... Geralmente quando os reforços acabam eu morro. Não sei porque eu tenho essa sina. Ih! Meu companheiro acaba de morrer. Meu companheiro acaba de morrer. Deixa eu jogar uma granada lá na frente. Ih! Morri! Oh! É raro chegar aí. Já era. Oh! É raro chegar... É raro... É raro... Verão chegar a esses momentos do jogo. Em que já não há reforços. É verdade! É verdade! E... É verdade! E depois anda só ali dois ou três guys. Deixa eu ver isso tia, você está vivo ainda! Vamo ver! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu te achar aqui. Tua. Tua! 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 O cara, o nosso líder do time morreu. Pô, tá quase todo mundo vivo. Só eu que morri porque eu sou ruim mesmo. Ai, te achei, te achei, te achei. Peraí. Deixa eu voltar. Epá, eu vi. Ah, o E já tá limpo. E.M.T. O E já tá limpo. Portanto, eles estão fora da capzone. Deve ser algum atirador, alguma MG. Ah, mas o... Boa, ele pegou ela aí. Atira! Só por efeito de vídeo. Ah, que pena. Ah, não tem munição. É, tem que recarregar. Ah, peraí, tá a carregar. Dá um tiro aí, só. Boa! Eita, por efeito de vídeo ficou legal isso. Você tá de sniper? Ué, vamos lá procurar o... Escomalha. Legal. Pegou do chão ou é a tua classe mesmo? Não, é a mesma minha classe. Quando eu entrei. Tu ficaste na conversa? Não percebi isso que você falou. Para a minha. Meia culpa. É, até o perfil 99 mesmo. Onde é que ele estará? Impõe respeito. É... Vamos lá. Não, vai acabar daqui a dois minutos a batalha acaba e fica tudo certo. Isto deve ser... É... Isto deve ser um bot que se calhar ficou preso na... Eu acho que não tem bot nessa sala. Tinha... Ok, pessoal. Oi! Opa... É, ele viu e disparou um susto. Quase te mata aí. Ei, Redline, Redline, você está certo. Vamos lá. Vamos lá. Às vezes o... Ficam parados no... Aonde? Olha. Morreu um alemão. Ainda falta mais um. Morreu um alemão. Deixa eu ver quantos filhos ainda tem. Obstunart? Dead, dead. Eu tô vendo todos dead aqui. Acho que não tem nenhum que não... Ah, não. Tem um Hash Daddy. Ele tá vivo ainda. Procura. Esse é o único alemão vivo que eu tô vendo aqui. Fogo, né? Onde é esse último cara? Vamos ver. Ah, eu tô... Ele provavelmente está em spawn. Deixou, talvez até mesmo. Por que ele está fazendo um grande descanso agora? Espera aí. Comandante, chamem a rádio. Air Recon, por favor, comandante. Por que é que o comandante podia chamar um avião de reconhecimento? Ei, é um sniper! Vamos só esperar um minuto. Sniper! Sniper! Vamos só esperar que acabou. Oh, já morreu. Cá está! Minha próxima frase eu ia falar que eu ia dar 50 dólares para o cara que matasse ele, mas eu acho que... Deixa quieto. Deixa quieto. Bom, é isso aí, pessoal. Estou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dele, por mais terrível que nós tenhamos jogado aqui. Espero que tenham gostado dele. E visitem o canal do Olivo também, que é um canal muito bom. Ele posta Total War, assim como eu, no meu outro canal. Eu creio que a maioria de vocês sabe. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, clique no gostei. Se não gostaram, clique no não gostei. Se gostaram mais ainda, edicione aos favoritos. E também se inscrevam no canal. Desculpa pela partida feia que a gente teve aí, mas logo a gente traz uma melhor para vocês, não é? Se não gostar, fique bem pessoal. Bom, falow professor. Fiquem bem pessoal. Falow professor.